Dia 1 tentando pegar a dragon. Por favor se inscreva-se e deixe o like para a gente bate um mil. Agora vamos elegir a fruta. Girando fruta. Veio uma rock ruim mas pode ser bom para pagar a raid. Tchau gente até o próximo vídeo. Amanhã eu vou fazer o próximo vidioso que dia 2. Para para para. Tchau galerinha. Ignora esse para 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 eu não sei porque tem isso.